E aí, esse é o quarto vídeo da série Curiosidades da Bíblia. Vem comigo em mais 5 curiosidades rápidas. Só vem além da margem. Primeira curiosidade, a Bíblia tem mais de 100 milhões de cópias vendidas cada ano. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, estima-se que já se tenha vendido mais de 3.9 bilhões de exemplares no mundo. Segunda curiosidade, existem 3 tipos de religiões no mundo que se baseiam na Bíblia. Primeiro, nós, do cristianismo, judaísmo e islamismo. Terceira curiosidade, a Bíblia é o livro mais destacado no Kindle. Os 3 livros mais destacados de todos os tempos no Kindle são, Primeiro, Bíblia Sagrada de Crossway Bibles. Segundo, Steve Jobs de Walter Isaacson. E terceiro, Jogos Horáceis. Quarto curiosidade, John Wycliffe produziu a primeira tradução de toda a Bíblia da Vulgata Latina para o inglês. No entanto, depois que ele morreu, a Igreja Católica exumou e queimou o seu cadáver como punição por seu trabalho de tradução. E a mais esperada curiosidade é a quinta. E na quinta, nós temos, no dia 6 de outubro de 1536, o tradutor britânico Wyndham, William Tindale, foi morto e enfocado por traduzir a vida. Ele produziu a primeira edição impressa do Novo Testamento do Hebraico para o Inglês. Mais tarde, ele foi queimado na fogueira por seus esforços. Em 1522, Nutello trouxe a famosa tradução alemã. Em poucos anos, começou a aparecer traduções do grego para a maioria das línguas da Europa. E esta sim, foi a verdadeira base da reforma popular. As traduções. Elas atearam fogo na Europa. Durante esse período, Tindale ainda vivia como sacerdote católico ordenado, mas debaixo de suspeitas pela Igreja Católica. Ele participava de jantares com eruditos e discutia sobre suas descobertas no Velho Testamento. Certa vez, um erudito irritado disse a Tindale. Estaríamos melhor sem a lei de Deus do que sem o Papa. Então, nós temos a famosa resposta de Tindale. Desafio o Papa e a todas as suas leis. E se Deus me poupar a vida por muitos anos, farei com que o menino que maneja o arado conheça mais as escrituras do que você. Pois é, a condenação de Tindale se baseou numa interpretação política e religiosa de poder. Mudou nada, virá pra cá. A Igreja Católica acreditava que sua tradução poderia motivar os reis da época a se tornarem líderes da Igreja. No entanto, essa tradução de Tindale levou o cristianismo para a Europa. Um fenômeno literário. Literário, uma explosão espiritual que se tornou um fogo que incendiou e reformou a Igreja Terra. Gostou dessas curiosidades? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e me ajude a espalhar, espalhar. Meu Deus do Estado do Rio. Me ajude a espalhar, espalhar a palavra de Deus. Vem comigo além da paz. Isso que eu fiz agora foi te imitando um mergulho. Estou mergulhando, estou indo além da paz. Vem comigo. Vem comigo.